Oito pontos que eu tenho na chácara, lados alternados da chácara, com coleta de calha. Então, dá uma chuva, encheu os 20 mil litros de água nos tanques que eu tenho, 2 mil aqui, 2 mil lá, mil ali, mil ali, 5 mil lá, eu espalhei tudo. O local da laranjeira, a caixa que chegou agora de mil litros, quando... O que eu fiz? Tirei um pouco o miolo, olha os galhos lá que eu tirei fora, olha lá, olha quanto galho ali, olha. Todos esses galhos que vocês estão vendo, 80% aqui é só desse pomarzinho aqui, olha. Só desse pouquinho. Então, pode ver, olha, tirei o meio para a escada, acerramos, abaixei as pontas, olha, tudo que era que era ponta longa, eu cortei e deixei para brotar aqui, olha, para recomeçar. Olha a florada aqui, olha, esses galhos estavam altos aqui, olha, eu cheguei no lugar e tirei, olha aqui, olha, olha a florada aqui, olha. Esses galhos tinham tudo meio metro para lá, um metro para lá. Eu reduzi, reduzi o meio, abaixei toda ela, olha bem a florada dela que está vindo, olha. Abriu flor agora, tem quatro, cinco dias. Olha aqui, olha. Olha, esse galho tinha um metro e meio lá para cima. Tinha duas aberturas, cortei aqui para brotar lateral. Olha, abriu flor, abriu flor, olha, uma vareta dessa. Por quê? Tirei o excesso, entrou luz solar, então agora ela renova. E o que vai acontecer? O que eu quero, olha, olha o que está brotando aqui, olha o que brotou aqui, olha o que brotou aqui. Na madeira velha, olha, vai nascer mais para baixo, vai nascer mais para baixo logo mais. Esses que vão nascer para baixo, vão deixar vir um ou outro de cada lado, aí ano que vem eu abaixo um pouco mais. Aí esses que vão brotar baixo, vão crescer mais cinco, seis anos e a nova copa. Deu para entender? Deu para entender? É o que você vai fazer lá, Vânia, no teu. Olha, plantas antigas, olha, dá para ver. Olha como eu abri ela agora. Fui obrigado, ela estava muito grande, ela estava se estressando. Mas agora abriu florado, olha. Olha, olha como abriu florado, era uma planta estressada, 40 anos. Olha, olha como está abriu flor. E olha o quebrotinho novo que está nascendo, olha. É que vocês não estão olhando com o meu olho, olha isso aqui, olha. Olha aqui, Virgílio, é o que eu queria. Onde eu serrei aqui, bem encerrado, 20 dias atrás. Olha o que está vindo aqui, o que é isso? Isso daqui seis meses, oito meses, é isso, olha. Está vendo isso aqui? Vai ser isso aqui. O que vai acontecendo aqui, vem? Eu abaixo mais um andar aqui, olha. Tiro isso aqui ano que vem, ano que vem. Porque aqui vai estar bem, se estiver bem formado, isso aqui vai substituir isso. Porque ano que vem eu corto aqui, esse vai estar com um metro de altura, mais ou menos. Essa parte velha eu abaixo outra vez. E a parte boa, ela está viva. Por que eu vou meter o machado? Só porque fez 40 anos? E daí que fez 40 anos? No ano passado não brotou isso aqui. No teu? Nem, mas em vários lugares não brotou. Não, às vezes acontece. Ano passado não fez muito calor? Muito tempo. Lembra? Junho, julho, agosto? Foi. Aquele calorzão estranho. E não tinha esses brotinhos, nem lá em casa não tinha. Ano passado não brotou quase ninguém. É, é. Da natureza, ano sim ano não. Da natureza do ano passado estava brava mesmo. Deu para entender como a gente abaixa? Abaixei ela, está baixinha. Olha a serrada do ano passado, olha a serrada de agora, olha a serrada de agora, pode ver. Dá para ver, olha. E tem serrada do ano passado. Então o que eu serrei no passado, olha o que brotou. Pode ver. Por que eu serrei esse aqui? Porque esse brotou esses meses atrás. Então eu tirei a parte grande, estava lá em cima. Uma serrada que eu tenho, tirei dois metros e meio aqui de galho. Só esse miolo que eu tirei e essa parte de lá, olha como arejou. Aí você começa a ver, olha o broto que estourou. Viu agora isso aqui, olha. Olha que belo broto de baixo. Isso quando crescer mais dois metros, esse também mais dois metros, ano que vem, com certeza a serra aqui, olha. Deixo esse com um metro e meio para lá e esse um metro e meio para cá. Renovei mais um andar para baixo. De um ano para o outro, planta velha você abaixa. Não tem brutalidade não. Citrus conserva mais ou menos uns três, quatro metros de altura no máximo. Não, não, é muito. Muito, quatro metros é muito. Não, não. Olha, pode ver, as nossas plantas são velhas. Que altura tem agora a copa que eu abaixei agora? Tem o que daqui a telar? Dois metros e meio? Parou, parou. Muito alto você não tem mais acesso à planta. Então tem um certo controle, né? Olha, você diria uma planta de 40 anos, a florada que está vindo. Olha, eu pudei tem 15 dias. Abriu florada agora, faz 3, 4 dias. E olha o que é, o que eu vou desbrotar com a mão aqui, olha. Olha os galinhos vindo, está vendo, um monte de broto. Vou deixar um só virado para fora. Daqui uns dias eu venho com a escada, aí pudei faz 20 dias, não é? Semana que vem eu venho com a escada, eu vou desbrotar tudo, olha lá. Olha lá em cima, olha. Olha lá, olha quantos brotos lá, olha. Ali não tem uns 20 brotos? É muito? Vou deixar dois para lá, um longe do outro, e o lado de cá, dois também, um longe do outro. O resto, tiro tudo com o dedo. Pronto. Agora, o mais importante, depois da poda, é a desbrota. Se você não desbrotar, a planta fica pior do que estava daqui a 6 meses. Porque brota muito. Aí você vem com o dedo e desbrota. Aí você organiza a planta. Ságio, bom dia. Oi, bom dia. Por favor, é, chegando agora também. Isso aqui é de você, tá? Meu? É, se me pedir uma orquídea, já veio até para trás. Ah, minhas laranjas estão assim. O que eu tenho que fazer? Nada. Está florando agora? Está muito. Já tirou, limpou um pouquinho os galhos podres? Já, isso eu fiz antes. Não, é normal agora. Então a flor não mexe nada não. Não, não. Então deixa. Já limpou? Lógico, você mexeu com a tesoura, tirou galho podre e galho velho, o bicho acorda. O que você fez, o bicho está carregado. Lógico que está. O tesouro é o negócio, não é jogar veneno no chão. Então é isso aí. Põe lá, guarda lá, guarda lá. Fica à vontade. Olha, pode, olhem bem a planta. Às vezes uma estava pior que a outra. A primeira, que era a maior de todas, estava muito ruim. É, aí eu tive que abaixar mais ainda, né? Quer ver? Olha a reação, ó. Aqui, 15 dias eu mexo um pouco mais, né? Mas olha a reação, ó. De 15 dias, ó. Olha o broto vindo aqui, ó. Olha o broto vindo aqui, ó. Está vendo? Ó, olha que importante. Ó, olha o broto, ó. Não tinha isso, ó. Aqui depois eu venho e corrijo mais uma vez, né? Aqui, ó. Dê uma olhada aqui, ó. Deixa eu fazer uma brincadeira aqui. Aqui nasceu três brotos. Vou deixar mais um mês, tudo bem. Mas aonde, ó. Aqui está vendo? É três brotos. Dá para perceber? Eu tiro dois, deixo do meio, ó. Eu não tiro de uma vez. Eu vou ver qual vai ficar melhor. Daqui um mês eu venho, aí dou outra geralzona. Tira mais, serra mais uma ponta ou não. Por enquanto eu fiz o grossão. Estou tratando da madeira, a madeira velha. Estou tratando. Digamos, aqui vocês vão entender, ó. Quer ver, ó. Faz de conta, faz de conta. Digamos que isso aqui morra. Pode acontecer, essa parte aqui. Porque aqui, aqui descascou muito. Está vivo, mas pode morrer. Olha o que eu tenho aqui embaixo, ó. Ó. Olha aqui. Se isso morrer, eu estou de olho. Daqui seis meses, um ano. Se eu ver que ele está descendo essa podridão, não tenha dúvida. Eu pego uma motosserra, corto de assim, ó. Esse aqui vai ser a continuação dela aqui, ó. Daqui um, dois anos está um monstrengo, ó. É capaz que daqui quatro, cinco meses, eu tiro isso fora aqui, ó. Eu cerro assim, né? Quando eu falo os programas, né? A gente cerraria assim. O bico para fora, né? Assim, ó. E assim. E aqui vai ser a continuação, ó. Já deixei de propósito. Tem outra do outro lado. A gente vai olhando e vai mexendo mês a mês. planta velha, você tem que saber mexer. Ó, essa gurumichama. Essa vai dar frutos. Não, não. Vai, vai, vai. Vai, vai dar florada. Eu achei hoje só esse aqui. Tem, tem, tem. Olha na ponta ali. Está cheio de flor já. Olha lá, tem fruta. Olha lá, não sei se você está vendo. Tem, estou. Olha lá nas pontas. Está cheio de frutinha aqui, ó. Embaixo da folha. Porque esses lá ficam verdinho, verdinho. Eu não sei se ele vai chegar a dar esse ano. Esse ano talvez não, mas ano que vem sim. Tá. Você vê? Ó, gurumichama, ó. Pode ver onde cerramos aqui. Tem 15 dias, ó. Cerramos um aqui. Ela estava enorme. Dois metros e meio de altura. Estava errado, porque ela cresce muito. Cerrei aqui, ó. Ó, outro serrote aqui, ó. Deixei a galha de lá, ó. Deixei a sequência. Aqui idem, ó. Aqui estava para cima. Cerrei ali, deixei a lateral para a esquerda. Repara, repara. Olha onde foi o serrote, ó. Olha ali, ó. Cortei, estava um metro e meio para cima. Cortei ela e deixei a esquerda, direita, vivo. Abriu flor agora, não tem três, quatro dias. Isso não estava assim, quinta-feira. Começou agora, agora, agora. Sexta, sábado, agora. Dois, três dias. A flor da gurumichama. Parece uma cerejinha, né? É uma cereja preta, muito boa. Então, você vê. E eu não deixei, como aqui estava muito alto, para não fazer sombra na hortinha aqui dentro, né? Para não fazer, não deixar dentro a luz, né? Então, eu tirei o miolo e abri ele baixinho. Quando carregar fruta, olha o que vai acontecer com a fruta, ó. O peso, ó. Colho aqui no meu rosto. Para que pegar a escada? O próprio peso da fruta vai fazer a guia descer, ó. Ó. Ela vai ficar assim, ó. Daqui um mês, dois meses, com o peso, né? Você vê, encolhe aqui. Para que subir a escada? Deu para entender? Porque a gente, eu tirei o miolo, que tinha que ser tirado. Mas a produção lateral, a produção lateral, é vizinho. Olha, olha que a cardinha que deu, ó. Só porque tiramos aqui, ó. Olha lá. Tirei uns 107 pedaços bem errado. Olha a carga aqui, ó. Ó, pô, isso aqui é fruta, ó. Ué, eu quero fruta na ponta para mim, eu não vou vender lá no mercado. É consumo para a gente. Para que deixar tudo grande e mal organizado? É pior, cai a produção. Porque ensino assim, quanto maior a árvore de fruta, mais fruta dá. Negativo. Não dá nada, ela regride. A sombra da árvore que está grande, a sombra de cima, mata a parte de baixo. E mata as plantas do lado, por falta de sol. É isso, então. Você mantém uma planta relativamente pequena, no teu quintal ou não, e tudo produz. É só mexer, ó. Ela está arredondadinha. Não judiei muito dela. Foi 4, 5 serradas só. Mas eu não pôdei as pontas. Porque a ponta da florada dessa fruta, ó. Onde vem a florada, ó. Ó, embaixo da ponta, ó. Tem que olhar como ela é. Se eu tivesse cortado aqui assim, com a tesoura. E aqui? E aqui? E aqui? Não quer dar fruta. Aí eu ia falar que o guru me chama, não dá em ferraça. Não, é que eu estou dando a ponta no lugar que não é. Vocês têm que ver qual é o ritmo das plantas de produção. Aonde dá florada. Vocês têm que saber a árvore de fruta que você tem, para saber onde você vai meter a tesoura. Entendeu? É isso. Cada planta tem o seu árvore. Igual a cito. Quer dizer, o próprio cálice que está aí... Quatro... Quatro... Você tinha... Se eu sei, eu estou vendo que eu tinha que fazer isso. Você tem que falar aqui, né? Nada. Qual que é a produção? Nenhum. Nada. Minha horta não tem nada de produto químico. Nada. O que é que isso acontece? Aqui tem as pessoas que passam detergente... Não, então, tudo depende. Não, isso, tudo... Coisa natural. É, tudo bem. Isso funciona. Mas por que que no meu caso eu tenho menos doença no total? Porque o nosso local é equilibrado. Porque aqui tem todo tipo de inseto. E um come o outro. E para que que eu vou usar produto químico? Eu não preciso. Aqui é relativamente equilibrado. Olha o chão da chacra nossa. É o matinho da própria dela mesma. Olha até ela embaixo da chacra. Mesmo que não choveu, não ficou agora um mês e meio, 30, 32 graus. Um calorzão incrível. O solo nosso estava sempre fresco. Por quê? Tem cobertura no solo verde. Aí quando ele cresce mais, a gente passa a roçadeira. Então a vida inteira a gente fez... Olha só você ver aqui. Olha o sol. Olha o chão nosso aqui. Abre tua mão. Passa o pessoal. A umidade. É o capimzinho que está aí há meses. E dentro? Restos de folha. Olha aí. E a terra lá está molhada. Olha a terra aqui embaixo. Olha aí. Olha a terra aqui. Põe na mão. Olha a terra aqui. Isso é assim há 40, 50 anos. Então quando você tem um ambiente já sempre, naquele ritmo correto, a própria natureza, como eu tenho todo tipo de fruta aqui, um pouco de cada um, o próprio inseto de uma árvore, que não tem o inseto da outra árvore, um come o outro. Eles se equilibram. E para que eu vou pulverizar veneno? Veneno? Tem cabimento. O menor veneno que tem aqueles negócios naturais, que é com cravo, ar... Não, entendi. Não, aquilo funciona. A naranja e o sal. Sim. Esses repelentes funcionam normal. Mas o que eu estou dizendo, por que que hoje, por aí afora, no mundo afora, se pulveriza tanto, agressivamente? Por quê? Você pulverizou o teu sítio, ou a cidade por avião, aquelas loucuras que eles fazem, e vem aquele monte de produto forte, ele mata todo tipo de inseto. Só que, às vezes, numa tal região, o inseto fica resistente. Então, ele come a planta, porque só tem ele. Porque pulverizaram tanto, tempos atrás, matou todo tipo de inseto, desequilibrou a região. Aí, o que o cara faz na próxima pulverização com o avião ou não? Aumenta a dose. Então, ele está se intoxicando a ele e ao solo dele. Porque ele acabou com o meio ambiente da região, ele tem que aumentar a dosagem do veneno. E aí, meu amigo, aí um acaba com o outro. É um manejo errado. E o pessoal está revendo isso, viu? Eles estão vendo que isso não funciona mais. Primeiro que o produtor médio ou grande está muito endividado com o produto químico. Eles não têm lucro, porque o custo deles por hectare é muito alto. Então, eles estão mudando o jeito e estão começando a achar um caminho melhor, viu? Está mudando de três anos para cá. Está mudando. Está porque o produtor, o produtor médio ou grande não suporta mais manter. Está tudo errado. Agora estão acordando por necessidade. E a gente fica contente, o nosso grupo, que a gente está aqui há vários anos, porque nós estamos falando, eu falo a mesma coisa há 28 anos, o jeito de mexer. Mas e os grandes produtores estão vindo procurar o senhor também? Não, 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 não. Não, mas eles estão mudando o manejo para eles. No mundo deles, está melhorando. Eles estão pegando um outro caminho. O grande também está buscando alteração. O médio do jeito dele e o pequeno do jeito dele. Eles viram que a agressão química não resolve mais como nunca resolveu. Uma hora o planeta entra em declínio. O solo começa a ficar estéreo. Você vai jogando produto químico, vai agredindo, vai agretindo. Eu já falei programas de quatro anos atrás. Eu falei. Está gravado. 2014, ou 13, ou 15. Eu falei que a partir de 2018, 2019, o planeta não ia mais querer produzir alimento para nós. Porque está ficando estéreo o solo. Está na nossa gravação. Como é que eu falei isso quatro anos atrás? É o que está acontecendo. Mas a gente está vendo os governos cada vez liberando mais esses... Desespero. Não acreditem nisso. Está tudo encalhado esses produtos novos químicos. Está tudo nas prateleiras. Ninguém quer. Eu sei o que eu estou falando. Ninguém quer. Vamos começar a live. E aí